Você partiu Às escondidas Sem dizer pra onde ia Pensou que se fizesse assim Me esqueceria E que talvez eu fosse Te esquecer também Você mudou Mudou daqui E não deixou Nem endereço Com medo que eu volte a ser Seu recomeço A sua vida inteira E até seu fim Se enganou Pois a distância não consegue destruir Aquele amor que continua a te seguir E esta saudade E esta saudade Você mudou Mudou Aquele amor que continua a te seguir E esta saudade E esta saudade E esta saudade E esta saudade Obrigado.